A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que não tira? E aí, eu vou mais ser agora E aí, eu vou mais ser agora E aí, eu vou mais ser agora E aí Agora é mais, não é? O que é lindo vai? Eles estão chegando bem aqui ou não? Que foi? Eles foram elevados a direção A direita é a direita mas que não há de desfixar Não há de desfixar Eles foram elevados Eles foram elevados Eles foram elevados E as ruas de desfixar E as ruas da rua Está indo atrás, não? Sim, não é firme, mas... E aí lá, minchia! Um beijo, espera que isso lhe faça a Giorgio, porque Giorgio não lhe nunca visto. Tu deve saber que é pasticciere. Tu sabe o que era dentro do zaino? Um cabare de pastas. Mas posso passarle solo quando c'è questa temperatura. Quando fa freddo. A bere, a bere. Guarda su internet il sito tutti i giri. Ogni giro son pastas. Não te l'ha detto, Bette? Ah, não te l'ha detto, Bette? Ah, não te l'ha detto, Bette? Vado a portarli inteiros. Eh, inteiros e não sei quanto são inteiros. Piede a mano. Alla pasticceria, insieme ai fratelli Cellini, em Corso Sardegna. É sua. Carinata Cellini. Faz de pastas, como você fez. Bette. Bette. Compola. 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 Socorro. Se você gostou, Giorgio? Se você gostou, se você gostou, Giorgio? Se você gostou, Giorgio? Se você gostou, Giorgio?